Ei, bebê, os beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer, não foi só por prazer É Tati Pink Ei, bebê, eu estou aqui pensando como tudo começou E lembrei da nossa primeira vez, noite linda de amor Você chegou bem devagarinho, deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo, beijou meu pescoço, foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você, fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer, não foi só por prazer Sinto tanta falta de você, meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer, não foi só por prazer É Tati Pink Um mês sem você, o meu corpo fica mal, falto só enlouquecer E chorei a olhar no celular, as mensagens entre nós Você chegou bem devagarinho, deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo, beijou meu pescoço, foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você, meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer, não foi só por prazer Sinto tanta falta de você, meus beijos me fazem enlouquecer Sinto tanta falta de você, meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Prazer, prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Yeah Não foi só por prazer Não foi só por prazer Donou so por prazer